Você já se perguntou por que, apesar de todos os seus esforços, ainda sente que algo está faltando? O que realmente o impede de alcançar tudo o que deseja? No estoicismo, há uma sabedoria profunda que nos ensina que o caminho para nossos objetivos começa dentro de nós. Hoje, vamos explorar o segredo estoico que pode mudar a forma como você encara suas aspirações e ajudá-lo a desenvolver a força mental necessária para conquistar a vida que deseja. Cada novo dia é uma oportunidade valiosa para fortalecer sua mente e se aproximar dos seus desejos, com serenidade e propósito. Em seguida, vamos refletir sobre nove sinais sutis de que você pode estar perdendo tempo sem perceber. Muitas vezes, sem que nos demos conta, caímos em armadilhas que nos afastam dos nossos verdadeiros objetivos. São comportamentos que pouco a pouco nos desviam do caminho e nos empurram para o oposto do que realmente desejamos conquistar. Identificar esses sinais pode ser a chave para retomar o controle e redirecionar sua energia para o que realmente importa. Agora é o momento de parar e refletir profundamente. A verdadeira transformação começa na mente. E hoje, você dará mais um passo em direção a uma vida plena e consciente. Este vídeo foi criado para trazer clareza e despertar em você uma nova forma de enxergar o tempo e as oportunidades que tem em mãos. Alguma vez você já sentiu que, não importa o quanto lute, as coisas simplesmente não mudam, por mais que tente. O mundo ao seu redor continua igual, ignorando seus esforços. E se em vez de lutar contra a corrente, você aprendesse a navegar a partir de seu interior. Imagine viver em um mundo onde tudo o que você deseja se torna realidade. Um mundo onde seus sonhos não são apenas possibilidades, mas realidades tangíveis ao alcance de sua mão. Parece irreal, não é? Deixe-me dizer que é possível transformar os desafios em degraus rumo aos seus sonhos. Para conseguir isso, você só precisa mudar a forma como vê o mundo. Mas como alcançamos isso? A chave está em uma filosofia antiga que, através de seus ensinamentos, nos guia para uma vida que vale a pena ser vivida. O estoicismo. Neste vídeo, exploraremos uma série de lições e ensinamentos que ressoarão em seu interior, com o objetivo de prepará-lo para conquistar o que antes você considerava impossível, reacendendo esperanças perdidas. Você aprenderá a ver cada obstáculo como um impulso para uma versão melhorada de si mesmo. Vamos começar. Lição 1. A Arte da Ataraxia Os antigos estoicos nos ensinaram o significado da ataraxia, um conceito crucial em sua filosofia. A ataraxia se define como um estado de paz interior superior, um refúgio mental onde nos sentimos completamente livres de perturbações emocionais. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade não reside nos prazeres materiais nem na aprovação externa, mas em possuir uma mente em paz e tranquila. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, nos falou do conceito da cidadela interior. Uma metáfora que representa uma fortaleza mental que cada um de nós pode construir dentro de si. Essa cidadela simboliza nossa capacidade de resiliência e autodisciplina, protegendo-nos das influências e emoções externas negativas. Imagine sua mente como um castelo bem fortificado, imperturbável diante dos ataques externos. A cidadela interior é seu refúgio para manter a calma e a serenidade em qualquer situação. É a muralha que mantém longe o descontrole emocional e que o leva ao estado de paz interior. Esse é o lugar que os estoicos chamavam de ataraxia. A ataraxia implica entender que não podemos controlar todos os eventos da vida, mas podemos controlar nossas reações diante deles. Trata-se de serenidade e de manter-se centrado no que está sob nosso controle, o que nos permite viver de maneira mais calma e deliberada. Nas palavras do filósofo estoico Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. Com essa ideia, o sábio Epicteto resume a própria essência da ataraxia. Nossa paz interior depende mais de como interpretamos as situações do que das situações em si. Mas como podemos cultivar esse estado de paz interior em nossa vida diária? Refleta sobre uma situação cotidiana. Você está em uma reunião com amigos e surge um debate sobre um tema político. Alguém contradiz suas opiniões de maneira frontal e agressiva. Quando você tenta se explicar, é cortado abruptamente e tratado de forma desrespeitosa. Qual você acha que seria a sua resposta impulsiva nesse momento? A frustração começa a crescer dentro de você e você não entende esse comportamento desdenhoso e desrespeitoso. Esse é o momento de praticar a ataraxia. Em vez de responder com irritação ou tentar impor seu ponto de vista, faça uma pausa. Respire fundo para acalmar sua mente enquanto se lembra de que só pode controlar sua reação, não as crenças ou comportamentos dos outros. Com calma, exija o respeito que merece, expresse sua opinião de maneira racional e escute ativamente, sem julgar ou interromper os outros. Essa atitude não apenas serena sua mente, mas também evita um conflito desnecessário e o posiciona como alguém respeitoso e reflexivo. Nesta cena cotidiana, vemos a importância da ataraxia, esse estado de paz interior que os estoicos tanto valorizavam. Através dela, enfrentamos as turbulências da vida com uma mente calma e um coração inabalável, transformando cada desafio em uma oportunidade para nosso crescimento pessoal. Lição 2. Pratique o desapego. Os estoicos, através de seus ensinamentos, nos oferecem valiosas reflexões sobre o arte do desapego. Imagine por um momento que você está sentado à beira de um rio, observando as águas fluírem tranquilamente. Você simplesmente observa sem tentar alterar o curso do rio ou o ritmo da correnteza. Esse estado de simples contemplação, sem tentar manipular ou intervir no que acontece, ilustra perfeitamente a essência do desapego. Longe de ser indiferença, o desapego trata de nos libertarmos do jugo de nossas expectativas. Quantas vezes você se encontrou ansioso ou cheio de raiva porque as coisas não aconteceram como esperava? Em quantas ocasiões você se surpreendeu tentando forçar situações cujo desfecho não dependia absolutamente de sua ação? Agora, imagine-se nessas situações, sendo capaz de se desvincular emocionalmente do resultado. Sente o alívio? É como tirar um grande peso dos ombros, não é? Ao praticar o desapego, não apenas liberamos nossa mente e coração da tensão desnecessária, mas também nos permitimos viver com mais calma e estabilidade emocional. Os estoicos nos ensinaram que a paz interior vem de aceitar o que não podemos mudar e focar em nossa própria atitude diante dos eventos. Como disse Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem a dependência ansiosa do futuro. Esse enfoque nos ajuda a enfrentar os desafios de uma perspectiva mais calma, sem atribuir importância excessiva aos resultados de nossas ações. Ao longo da história moderna, também encontramos referências ao pensamento que reforçam a ideia estoica do desapego. Eckhart Tolle, mestre espiritual e autor do livro O Poder do Agora, defende a importância do desapego e de nos libertarmos das amarras do ego. Tolle nos ensina que ao focarmos no momento presente e nos desvincularmos das expectativas e preocupações sobre o passado e o futuro, encontramos uma paz profunda e uma clareza mental que nos permitem viver de maneira mais plena. Seu trabalho nos mostra que o desapego não é indiferença, mas uma libertação da necessidade de controlar tudo ao nosso redor. Uma ideia que ressoa profundamente com os ensinamentos estoicos sobre aceitação e serenidade. Então, como podemos praticar o desapego em nosso dia a dia? Imagine que você enfrenta uma situação desafiadora, como uma discussão com um amigo próximo ou um projeto no trabalho que se complica. Convido você a praticar o desapego nesses momentos. Pergunte-se, o que está sob meu controle nesta situação? Enfoque sua energia nesses aspectos e deixe de lado o restante. Não é fácil, eu sei, mas com prática, essa abordagem pode reduzir significativamente sua ansiedade. Para começar a incorporar o desapego em sua rotina diária, comece com pequenos passos. Uma técnica eficaz é a respiração profunda. Sempre que você se deparar com uma situação indesejada ou um desafio em seus relacionamentos, reserve alguns minutos para fechar os olhos e respirar profundamente. Enquanto recupera a calma através da respiração, aceite cada pensamento e sentimento sem julgá-los. Isso fortalecerá sua capacidade de praticar o desapego e o ajudará a lidar com os desafios com mais calma e clareza. Lembre-se, o desapego não é resignação nem falta de ambição, é a capacidade de aceitar aquilo que não podemos controlar. Ao soltar, liberamos nossa energia para nos concentrarmos no que realmente importa e podemos mudar. O filósofo estoico Epicteto nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. Abrace essa sabedoria estoica e encontre paz e força no desapego. Ao fazer isso, você poderá enfrentar qualquer desafio com uma mente clara e um coração tranquilo. Lição 3. Encontrando beleza na simplicidade Os estoicos refletiram profundamente sobre a beleza da simplicidade, um conceito que muitas vezes negligenciamos, imersos na velocidade e no estresse da vida moderna. Mas você já se perguntou como simplificar sua vida poderia aliviar o peso da acumulação material e mental? Imagine por um momento que você está sentado em um prado tranquilo, rodeado de flores silvestres. O sol aquece suavemente sua pele e uma leve brisa acaricia seu rosto. Não há telefones tocando nem listas intermináveis de tarefas. Apenas você e a natureza. Uma cena que convida a reflexão sobre a beleza da simplicidade. Nesse instante, você sente uma paz profunda, livre das complicações e do estresse que frequentemente nublam seu dia a dia. Este é um princípio que frequentemente esquecemos. Mas você já considerou a paz que poderia encontrar se simplificasse sua existência? Como disse o filósofo estoico epicteto? É a percepção do que você precisa e não do que deseja que te liberta. Com essas palavras, epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade e paz interior vem de distinguir entre o que realmente precisamos e o que simplesmente desejamos. Agora vamos refletir juntos sobre quais passos podemos dar para simplificar nossas vidas. Um bom ponto de partida é simplificar nosso espaço físico. Podemos começar organizando e limpando nosso ambiente. Cada objeto que você decidir manter deve passar por um filtro rigoroso. Este objeto melhora minha vida? Realmente me agrega valor? Ao fazer isso, um ambiente desordenado pode se transformar em um espaço de clareza e propósito. Além de ser mais agradável à vista, cada vez que você entrar nesse espaço, sua mente se sentirá mais leve e preparada para focar no que realmente importa. Em seguida, passe para o âmbito digital. Elimine as aplicações que você não utiliza e reduza as notificações que constantemente o distraem. Permita-se usar o telefone apenas em horários que não estejam destinados a tarefas mais relevantes e desative as notificações que não são urgentes. No começo pode não ser fácil, pois nosso cérebro está acostumado às doses de dopamina que esses impactos geram. No entanto, com o tempo, você perceberá que recuperou horas valiosas do seu dia. Horas que agora podem ser dedicadas a atividades como ler, escrever ou simplesmente desfrutar de momentos de tranquilidade. Lembre-se, não se trata de renunciar às coisas por renunciar, mas de entender o que é essencial e se libertar do que não é. Ao liberar espaço em nossas vidas, não apenas encontramos tranquilidade, mas também descobrimos uma maior capacidade de apreciar os pequenos detalhes e momentos da vida. Então, você está preparado para embarcar nessa busca pela simplicidade? Pense naqueles livros que acumulam poeira na estante ou nas redes sociais que você verifica sem um propósito claro. Imagine o alívio de se livrar desse peso desnecessário e o foco que você poderia ganhar. A simplicidade vai além de se desfazer do material. Trata-se também de simplificar nossas interações, nossas metas e até nossos pensamentos. Não é necessário fazer mudanças monumentais. Trata-se de pequenos passos, decisões conscientes que nos aproximam de uma vida menos complicada e mais alinhada com nossos verdadeiros desejos e necessidades. Agora, eu o convido a refletir. Você realmente precisa de tudo o que tem ao seu redor para ser feliz? Se você acredita que a felicidade se encontra nas coisas simples da vida, deixe um comentário dizendo, eu tenho o suficiente. Lembre-se, não é mais rico quem mais tem, mas quem menos precisa. Lição 4. Viva no presente. Imagine por um momento que você está caminhando por uma floresta tranquila. Ao seu redor as árvores se erguem majestosas e o chão está coberto de folhas que estalam sob seus pés. Você respira profundamente, sentindo o ar puro e fresco encher seus pulmões. Este instante, tão simples e ordinário, é a essência de viver no presente, de experimentar plenamente a vida como ela se apresenta. Como disse o filósofo estoico epicteto, só há um caminho para a felicidade e a deixar de se preocupar com coisas que estão além do poder da nossa vontade. Essa lição tem uma relação estreita com o conceito de atenção plena, que nos convida a estar presentes no aqui e agora, apreciando cada momento e afastando o sofrimento pelo passado e a ansiedade pelo futuro. A atenção plena nos traz uma paz e uma clareza que nos permitem viver de maneira mais plena e consciente. Tenho certeza de que, em algum momento, você já se viu envolto em pensamentos obsessivos sobre situações passadas que já não pode mudar ou sobre eventos futuros que teme que aconteçam. Nossa mente está programada para tentar nos evitar problemas e não há nada de errado nisso. O problema surge quando a mente começa a prever catástrofes ou a repetir constantemente momentos desafiantes que já não podemos alterar. Mas o que podemos fazer para sair desse ciclo mental tão prejudicial? Como podemos desenvolver a capacidade de focar a mente no agora? Cultivar a atenção plena requer uma mudança consciente em nossa percepção. É um exercício constante, semelhante a fortalecer um músculo que foi negligenciado. Por exemplo, enquanto você lava as mãos em vez de deixar sua mente devagar, concentre-se na sensação da água morna sobre sua pele, no cheiro do sabonete, no som da água fluindo. Essa atenção plena permite que você esteja completamente presente na ação que está realizando, ajudando a romper o ciclo de pensamentos obsessivos e a desfrutar do momento presente. Esse tipo de prática pode ser aplicado a todos os aspectos da vida. Quando você caminha, percebe o movimento dos seus pés e o contato com o chão, ou está absorto em seus pensamentos, ao ler um livro, você se envolve em cada palavra e na história, ou sua mente se distrai constantemente. A atenção plena nos ensina a voltar ao presente uma e outra vez, por meio de hábitos simples, mas profundos. Um exercício prático para desenvolver a atenção plena é a meditação focada na respiração. Sente-se em um lugar tranquilo e confortável. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Note como seu peito e abdômen se elevam e descem com cada inalação e exalação. Se sua mente se desviar, gentilmente traga-a de volta à sua respiração. Esse método não só acalma sua mente, mas também fortalece sua capacidade de permanecer no presente, permitindo-lhe aproveitar mais plenamente cada momento. O filósofo estoico Sêneca disse uma vez, o destino conduz aqueles que o aceitam e arrasta os que resistem. Com esta citação, Sêneca nos ensina que a felicidade só se encontra no presente, não no arrependimento pelo que poderia ter sido, nem na ansiedade pelo que será. Lembre-se, apenas estando completamente presentes aqui e agora somos capazes de desfrutar a vida, encontrando satisfação em cada momento, aconteça o que acontecer. Lição 5. Transforma o medo em coragem. Alguma vez você já se encontrou em uma situação extrema, onde todas as opções parecem levá-lo à beira de um precipício? Todos já estivemos lá, enfrentando nossas maiores sombras e nossos medos mais profundos. É nesses momentos que devemos decidir se vamos recuar ou dar um salto de fé rumo ao desconhecido. Esse salto pode parecer aterrorizante, mas também é uma poderosa oportunidade para crescer e nos superarmos. Ao enfrentar nossos desafios com coragem, não apenas sobrevivemos, mas nos transformamos, descobrindo forças que nunca soubemos que tínhamos e abrindo portas para experiências que nunca imaginamos possíveis. Nas palavras do sábio filósofo estoico Epicteto, somente quando enfrentamos nossos medos, descobrimos as verdadeiras reservas de força que residem em nosso interior. Quando ousamos enfrentar nossos maiores temores, nos abrimos para um crescimento pessoal que só é possível ao cruzar essa barreira de incerteza. Dessa forma, o medo, mais do que uma limitação, se transforma na melhor arma para nos superarmos. Atravessar o medo nos mostra nossa resistência e potencial, nos impulsionando além de nossas zonas de conforto rumo a novas alturas. Cada vez que enfrentamos um medo com coragem, não apenas o superamos, mas também expandimos as fronteiras do que acreditamos ser possível. Esta é a verdadeira magia do crescimento pessoal. Transformar o que uma vez foi um obstáculo em um trampolim para o sucesso e a autorealização. Agora, eu o convido a refletir sobre seus medos mais profundos. Você tem medo de fracassar em um novo empreendimento? Tem medo de ser julgado pelos outros ao expressar suas verdadeiras opiniões? Cada um de nós tem seus próprios medos. É parte de nossa condição humana. Pense que cada medo é uma porta para uma compreensão mais profunda de suas capacidades e um desenvolvimento significativo de sua personalidade. Ao enfrentá-los, você não está apenas superando obstáculos, mas também descobrindo novas paixões e forças. O que aconteceria se o seu maior medo se tornasse realidade? Você seria incapaz de se recuperar? Talvez, em sua mente, seja o único lugar onde esse medo é tão catastrófico. Ao refletir profundamente sobre o que teme, muitas vezes você descobrirá que os desfechos temidos são muito menos prováveis e graves do que inicialmente imaginava. Preparar-se para enfrentar até os cenários mais desafiadores é uma prática estoica que nos dá a coragem necessária para agir, apesar do medo. Em vez de se deixar paralisar, use o medo como um impulso para avançar. Este processo pode não ser fácil nem rápido, mas os frutos que você colherá serão incrivelmente gratificantes. Um exemplo inspirador de alguém que enfrentou seus medos e transformou sua vida é o da influente escritora J.K. Rowling. Antes de se tornar uma das escritoras mais reconhecidas, Rowling enfrentou a pobreza, o rejeição de inúmeras editoras e o medo do fracasso. No entanto, sua determinação e sua capacidade de canalizar seus temores para a escrita não só ajudaram a superar esses desafios, mas também deram vida a um dos universos literários mais aclamados por gerações de leitores. Sua história nos lembra que, às vezes, os medos que enfrentamos podem nos levar a realizar nossas maiores contribuições para o mundo. Então pergunto novamente, você continuará permitindo que seus medos se interponham no caminho de suas metas ou os utilizará como combustível para sua coragem? Se esta última for a sua resposta, deixe um comentário dizendo eu escolho a coragem. Lição 6. Navegando entre o desejo e a moderação. Reflita por um momento sobre o seguinte. Você já se sentiu preso entre a tentação de seguir um desejo ardente e a necessidade de manter um equilíbrio saudável e racional? Não são esses momentos de encruzilhada alguns dos mais difíceis de lidar para a mente humana? Não se trata de suprimir completamente nossos desejos, mas de não sucumbir a eles e nos tornarmos escravos de nossos impulsos. Como disse o filósofo estoico Sêneca, a natureza nos deu todas as necessidades do corpo em abundância e sem dificuldade. Os estoicos nos sugerem que, diante de tentações desmedidas, paremos por um momento, olhemos para dentro e analisemos de onde vem esse desejo. Faça perguntas como, eu realmente preciso disso? É algo que melhorará minha vida de uma forma profunda ou estou caindo na armadilha do desejo superficial? Ao fazer essas reflexões, nos distanciamos do impulso e nos conectamos com nossos verdadeiros valores, permitindo-nos tomar uma decisão mais alinhada com quem somos e o que realmente precisamos. Como dizia Sêneca, não é o homem que tem pouco, mas o que deseja mais, que é pobre. A moderação nos ensina a desfrutar de cada momento e a valorizar o que temos, em vez de lamentar o que nos falta. À medida que você pratica a moderação nas diferentes facetas de sua vida, começará a experimentar uma maior liberdade e plenitude. Você precisará de menos para se sentir satisfeito e valorizará mais aquilo que já possui. Esse enfoque permite viver de maneira mais consciente e grata, encontrando alegria nas pequenas coisas e nos momentos cotidianos. Portanto, da próxima vez que você se sentir preso na armadilha do desejo, lembre-se da visão estoica do equilíbrio e da moderação. Lembre-se de que, como nos ensinou o Epicteto, riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Quanto menos você precisar, mais rico será. Lição 7. Trabalhe o autocontrole. Os estoicos nos ensinaram a importância do autocontrole por meio de suas lições. O autocontrole não se trata de reprimir nossos sentimentos e emoções, mas de governá-los e alinhá-los com nossos valores e metas a longo prazo. Quando somos capazes de postergar a gratificação imediata e focar nossas ações em um bem maior e mais significativo, nos tornamos os donos de nosso destino. Mas como desenvolvemos essa habilidade de autocontrole em nosso dia a dia? O primeiro passo é tomar consciência de nossos padrões de pensamento e comportamento. Precisamos nos conhecer o suficiente para identificar onde estão nossos pontos fracos. Em quais áreas tendemos a falhar em nossos compromissos? Quais são as situações em que geralmente perdemos o controle? Pergunte-se, o que desencadeia minhas ações impulsivas? Em quais momentos me sinto mais vulnerável a abandonar minhas metas? Ao termos consciência de tudo isso, nos conhecemos melhor e somos capazes de implementar planos específicos que nos levem onde queremos na vida. Uma técnica que os estoicos recomendavam é a pré-visualização das dificuldades. Essa prática implica antecipar os obstáculos e tentações que poderíamos encontrar no caminho e planejar de antemão como responder a eles de maneira alinhada com nossos valores. Ao imaginar mentalmente essas situações desafiadoras, não só nos preparamos melhor para enfrentá-las com calma e determinação, mas também aumentamos a confiança em nós mesmos, pois já treinamos mentalmente para esse desafio futuro. Esse processo de planejamento também nos torna mais resolutos e nos permite lidar com os desafios com maior serenidade e controle quando eles finalmente surgirem em nosso caminho. Reflita agora sobre como seria enfrentar uma situação negativa e inesperada sem qualquer preparação prévia. Imagine que você está no trabalho e, de repente, recebe uma ligação do seu chefe informando que precisa apresentar um relatório importante em uma hora para o qual você não se sente preparado. O pânico invade, sua mente começa a devagar e você luta para se concentrar no que precisa fazer. Sente-se sobrecarregado e paralisado pela ansiedade e seu desempenho é afetado negativamente. Agora pense em como seria diferente se você tivesse antecipado uma situação semelhante por meio da pré-visualização das dificuldades. Imagine que, em seus momentos de reflexão diária, você tomou um tempo para visualizar como lidaria com uma crise no trabalho. Você se imaginou recebendo uma tarefa inesperada e, em sua mente, viu a si mesmo respirando profundamente para se acalmar, organizando rapidamente seus pensamentos e focando nas ações imediatas que precisa tomar. Por ter feito esse exercício, quando realmente se depara com a situação, sente uma tranquilidade interior. Você já sabe o que fazer porque treinou sua mente para esse tipo de desafio. Você se concentra, assume o controle da situação e age com confiança e clareza. A pré-visualização o preparou para enfrentar a adversidade com equanimidade, demonstrando que, com prática e antecipação, você pode transformar uma situação estressante em uma oportunidade de mostrar sua resiliência e autocontrole. Como disse o imperador e filósofo estoico Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Ao cultivar o autocontrole, somos capazes de responder às situações com calma e clareza, em vez de nos deixarmos levar pelo pânico ou frustração. Nos tornamos protagonistas ativos de nossa história, capazes de navegar pelos desafios com resiliência e determinação. Lição 8. A importância da empatia. Nenhum homem pode ter uma vida feliz e se preocupa apenas consigo mesmo e não com seus semelhantes. Com esta citação, o filósofo estoico Seneca nos lembra da importância da empatia e da conexão humana. Ele nos ensina que a verdadeira felicidade não se encontra na satisfação egoísta, mas no cuidado e na consideração pelos outros, sublinhando que nosso bem-estar individual está profundamente ligado ao bem-estar coletivo. Os estoicos acreditavam que, ao nos colocarmos no lugar dos outros, não apenas enriquecemos nossas próprias vidas, mas também contribuímos para o tecido social que nos sustenta e nos dá sentido. A empatia, essa habilidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros, não só nos une as pessoas, mas também nos leva a viver de maneira mais harmoniosa e justa. Pense em algum momento em que você agiu de maneira genuína, focando-se no bem-estar de outra pessoa. Talvez tenha sido o dia em que ajudou um amigo a completar um projeto pessoal, deixando suas próprias tarefas de lado e dedicando-se completamente a apoiar essa pessoa. O que você sentiu? Não foi uma sensação maravilhosa saber que seu esforço aliviou o caminho de alguém? Ou talvez tenha sido quando você ofereceu uma palavra de consolo a alguém que passava por um momento difícil, sentindo como suas palavras trouxeram alívio e calma ao coração dessa pessoa. Essa é a magia da empatia, o poder transformador da conexão humana. Todo o amor que você dá se multiplica e volta para você. Proponha um exercício para o seu dia a dia. Desenvolva a empatia em cada oportunidade que surgir. Não é necessário realizar grandes obras, simplesmente tente melhorar o dia de alguém com um pequeno gesto. Pode ser sorrir amavelmente para um vizinho que você vê todas as manhãs ou reservar alguns minutos para ouvir um colega de trabalho que precisa desabafar. Esses pequenos atos de empatia não só alegrarão o dia da outra pessoa, mas também enriquecerão sua alma, criando um ciclo positivo de bondade e conexão. Lembre-se, em cada ato de empatia você se aproxima um pouco mais da vida que aspira a ter. Lição 9. Amor fati. Ame o seu destino. O conceito estoico de amor fati nos ensina a amar o nosso destino, convidando-nos a encontrar valor em tudo o que a vida nos traz, sejam alegrias ou adversidades. Esse valioso princípio nos ensina a abraçar cada experiência como parte essencial do nosso crescimento pessoal. Em vez de resistirmos aos eventos desafiadores, os estoicos nos incentivam a aceitá-los e aprender com eles. O filósofo estoico Sêneca descreve a vida como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dure, mas quão bem tenha sido desempenhada. Com essa metáfora, Sêneca nos lembra que não devemos focar apenas em evitar o sofrimento ou buscar prazeres efêmeros, mas em viver de maneira que cada ação reflita nossos valores mais profundos, independentemente das circunstâncias. Essa ideia estoica de aceitação e amor pelo destino também ressoa na obra de figuras influentes contemporâneas. O psiquiatra e sobrevivente do Holocausto Viktor Frankl nos ensina, através de seu livro Em Busca de Sentido, que o impulso primordial do ser humano não é o prazer, mas a busca de significado. Nas palavras de Frankl, quando já não podemos mudar uma situação, enfrentamos o desafio de mudarmos a nós mesmos. Essa citação reflete sua crença de que somos capazes de encontrar sentido e propósito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em suas experiências e escritos, Frankl enfatiza como enfrentar o sofrimento com um propósito pode transformar uma tragédia pessoal em um triunfo humano, alinhando-se com a ideia de amor fatia ao encontrar sentido e valor, mesmo nas circunstâncias mais duras. Praticar o amor fatia significa nos libertarmos da nossa rejeição inconsciente às situações indesejadas e, em vez disso, considerar a ideia de que cada evento em nossas vidas serve a um propósito maior, mesmo que não seja evidente de imediato. Amor fatia é acreditar que o universo, de alguma forma, conspira a nosso favor, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem adversos. Agora reflita por um momento sobre como utilizar essa poderosa ferramenta estoica no nosso dia a dia. Uma técnica eficaz é reinterpretar os eventos que nos ocorrem de um ângulo diferente. Quando enfrentar uma dificuldade ou um revés inesperado, mude o seu enfoque. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Ou, o que eu fiz para merecer isso? Pergunte-se que lição posso extrair do que aconteceu comigo? Ou, de que maneira essa experiência pode contribuir para o meu desenvolvimento? Ao focar nas suas áreas de melhoria em cada situação, você transforma os obstáculos em oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Essa mudança de perspectiva não só melhora a nossa resiliência, mas também enriquece nossa vida, ajudando-nos a construir uma realidade mais consciente e satisfatória. Assim, cada desafio se torna um passo em direção ao nosso crescimento pessoal. Pouco a pouco, começamos a ver a vida não como uma série de problemas, mas como uma sucessão de oportunidades para fortalecer nosso caráter e enfrentar os desafios com maior confiança e segurança em nós mesmos. Antes de continuar com o próximo ensinamento, se você está encontrando valor neste conteúdo, convido você a deixar sua marca. Deixe um comentário com suas impressões sobre como mudar a perspectiva diante de momentos desafiadores, ou simplesmente dizendo eu, estoico. Dessa forma, transformaremos este espaço em uma experiência de crescimento compartilhado. Não se esqueça de curtir o vídeo e certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para continuar recebendo mais conteúdo inspirador. Seu apoio significa muito para que possamos continuar compartilhando essa mensagem. Lição 10. Praticando a gratidão. Imagine que todas as manhãs você acorda agradecendo por tudo o que está presente em sua vida, desde as menores coisas até as maiores. Você agradece por estar vivo, por respirar, agradece pela cama em que acorda e pelo café que toma de manhã. Não se trata de um agradecimento superficial pelos bens que você acumula ou pelo sucesso que alcança em sua carreira ou em seus relacionamentos. Trata-se de agradecer pela própria vida que lhe foi dada como um presente. Como você acha que se sentiria ao fazer isso? Ao trocar o desânimo de ter que acordar cedo pelo agradecimento de poder se levantar a cada dia, essa prática transforma sua perspectiva, preenchendo seus dias de satisfação e alegria, independentemente das circunstâncias externas. O filósofo estoico Epicteto expressou isso da seguinte forma. Não é o que você tem, mas como você aproveita o que tem, que faz a diferença. Eu convido você a se atrever a praticar a gratidão no seu dia a dia. Comece com pequenos momentos, agradecendo pelos detalhes que antes passavam despercebidos. Por exemplo, a maciez dos lençóis que o cobrem todas as noites ou o som dos pássaros ao amanhecer. Você verá que, à medida que pratica a gratidão, descobrirá a satisfação em coisas que antes você dava como garantidas, como a risada de uma criança no parque ou a sensação da brisa fresca em um dia quente. Esses pequenos momentos, quando apreciados, conectam você à beleza do presente. Além disso, a gratidão não só melhora a nossa vida, mas também contagia os outros. Ao nos verem sorrindo e agradecendo por coisas mundanas, aqueles ao nosso redor acabarão por valorizar o que antes passava despercebido. Essa é a magia da gratidão. Ela transforma não apenas a nossa perspectiva, mas também a daqueles que nos cercam, criando um ambiente de apreciação e positividade que enriquece a vida de todos. Para cultivar a gratidão, podemos implementar várias estratégias simples no dia a dia. Uma delas é escrever um diário de gratidão. Todas as manhãs, escreva três coisas pelas quais você é grato e reflita por alguns minutos sobre o valor que elas trazem para a sua vida. Esse simples exercício o ajudará a começar o dia com uma mentalidade positiva e apreciativa. Outra estratégia é praticar a gratidão consciente. Sempre que você experimentar algo agradável, tire um momento para apreciar essa experiência. Por exemplo, quando estiver desfrutando de uma refeição deliciosa, tome um instante para saborear cada mordida e agradecer pelos sabores e pela nutrição que ela proporciona. A relação entre a gratidão e a mentalidade estoica de aceitação é clara. Os estoicos nos ensinaram que aceitar não significa se render, mas reconhecer e valorizar o que temos, sem desejar que seja diferente. Nessa aceitação, encontramos uma paz profunda. Entendemos que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar nossa resposta. A gratidão fortalece essa atitude, ajudando-nos a manter uma perspectiva equilibrada e positiva. Eu o encorajo a desenvolver sua própria prática de gratidão. Comece agradecendo por coisas simples, como o aroma do pão recém-assado, o conforto de sua cadeira favorita ou o som da chuva em um dia de tempestade. Lembre-se das sábias palavras de Sêneca, não é a felicidade que nos torna gratos, mas a gratidão que nos torna felizes. Ao expressar gratidão, mesmo pelas menores coisas, nos enchemos de uma energia positiva que é contagiante e que melhora o ambiente e os relacionamentos ao nosso redor. Te animo a explorar o poder transformador desses segredos estoicos em sua vida diária. Que cada dia seja uma oportunidade para se aproximar da vida que você deseja. Lembre-se, cada novo dia é uma chance de se conectar com seus valores mais profundos e direcionar sua vida para uma existência mais plena e significativa. Já parou para pensar que o tempo escorre pelos seus dedos e você nem percebe? É curioso, não é? Você passa o dia verificando o celular como se a próxima notificação fosse resolver os grandes mistérios da vida. Ou talvez você se encontre preso em tarefas triviais, deixando o que realmente importa para quando tiver tempo. Deixe-me te dizer uma coisa, esse tempo que você acha que tem está se esvaindo enquanto você se distrai com cada pequeno detalhe. No vídeo de hoje, a filosofia estoica tem algo a te dizer. Concentre sua energia no que realmente importa. Porque sejamos sinceros, continuar perdendo tempo com besteiras é um luxo que você não pode se dar ao luxo de ter. Pronto para mudar o rumo e deixar de lado os 9 sinais que estão sabotando a sua vida. Antes de começar, convido você a ficar até o final deste vídeo e a compartilhá-lo com aqueles que você acredita que se beneficiarão dessas ensinanças atemporais. Prometo não apenas uma reflexão profunda, mas uma verdadeira transformação em como você percebe e reage ao mundo ao seu redor. Vamos começar? 1. Você utiliza o celular mesmo quando não há notificações? Já percebeu como sem aviso prévio, sua mão parece ter vida própria e se dirige quase automaticamente para o celular. Mesmo que não haja nenhuma notificação? É como se seus dedos tivessem um contrato secreto com o dispositivo, comprometendo-se a mantê-lo sempre em primeiro plano, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. E aqui está você, preso em um ciclo interminável de verificações desnecessárias, como se a última notificação fosse resolver o enigma da vida. A tecnologia fez maravilhas por nós, desde facilitar a comunicação até nos permitir acompanhar nossas dietas e até contar nossos passos, se é que realmente importa quantos passos damos. No entanto, nesta era de avanços, também caímos em uma armadilha. Agora estamos tão envolvidos no labirinto de notificações, mensagens e atualizações que esquecemos algo fundamental, nossa capacidade de ser verdadeiramente produtivos. Quando você verifica seu celular sem motivo aparente, é como se estivesse abrindo uma caixa de surpresas, só que em vez de encontrar algo emocionante, você se depara com um monte de distrações. A dependência da tecnologia não é apenas um mito urbano, é um problema real que consome nosso tempo de uma maneira tão sutil que nem sequer notamos. É como se estivéssemos jogando esconde-esconde com nossa própria eficiência, escondendo-a em um monte de alertas de e-mails que nem lemos. Então, como podemos romper esse círculo vicioso? Primeiro, aceite que você está no meio de uma armadilha. A primeira parte para resolver qualquer problema é admitir que ele existe. Encare o uso do celular como uma série de episódios de um seriado que nunca termina e faça um esforço consciente para limitar sua maratona. Em vez de verificar o seu celular a cada 15 minutos, estabeleça momentos específicos do dia para fazê-lo. Por exemplo, você poderia decidir verificar seu e-mail apenas depois de concluir uma tarefa importante ou durante o almoço. E não se preocupe, o mundo não vai acabar se você não responder a uma mensagem imediatamente. Em segundo lugar, adote algumas técnicas de produtividade que os estoicos aprovariam. Por exemplo, use a regra do tempo bloqueado, onde você divide seu dia em blocos de tempo dedicados a tarefas específicas e verifica o celular apenas durante os intervalos planejados. Isso permitirá que você se concentre no que realmente importa, como aquele projeto que você vem adiando, e ajudará a evitar as constantes tentações da tela. Por fim, reflita sobre como você realmente deseja gastar seu tempo. O tempo é como a água. Escapa pelos dedos se você não prestar atenção. Em vez de deixar que seu dia se dilua na tela do celular, invista seu tempo em atividades que enriqueçam sua vida. Dedique tempo a hobbies, a seus amigos e familiares, e a si mesmo. Afinal, seus dias não são infinitos, e perdê-los em distrações digitais é como jogar água em um deserto sem fim. Então, da próxima vez que sentir a tentação de verificar o celular sem motivo algum, pare um momento e pense. Isso realmente vale a pena? Se o objetivo é apenas preencher um vazio de tempo, talvez você devesse considerar fazer algo mais produtivo com esse tempo. Talvez seja a hora de fazer um pacto consigo mesmo para priorizar o que realmente importa, e deixar as distrações para aqueles momentos em que realmente não há nada melhor para fazer. Como bem dizia Brian Tracy, os momentos perdidos em distrações nunca se recuperam, mas a sabedoria de tê-los usado melhor permanece com você para sempre. 2. Você não prioriza suas tarefas? Quantas vezes você deixou aquelas tarefas cruciais para o final do dia, pensando que teria tempo mais tarde, e como era de se esperar, o tempo nunca chega. Em vez disso, você se vê preso em uma voragem de e-mails, mensagens e mini-tarefas que, honestamente, poderiam ter esperado. Se isso soa familiar, é possível que você esteja preso em um ciclo de procrastinação disfarçada de produtividade. O problema aqui não é que você não queira fazer as coisas importantes, é que você se acostumou a dar mais peso ao que é trivial. Por que isso acontece? Talvez você pense que, ao completar as tarefas pequenas primeiro, terá a mente mais livre para lidar com o que é realmente relevante. Mas, na realidade, você está apenas adiando o inevitável enquanto se entretém com um jogo de auto-engano. Essa estratégia é como tentar encher um copo com grãos de areia antes de adicionar água. No final, nunca haverá espaço suficiente para o que realmente importa. Para sair dessa armadilha, primeiro você precisa reconhecer que o tempo é seu recurso mais valioso. Imagine que seu dia é um copo vazio, e cada tarefa é um líquido que você precisa despejar nele. Se você começar com o que é urgente e essencial, terá espaço adequado para adicionar as tarefas menores. Mas, se primeiro encher o copo com atividades triviais, o espaço para o que é realmente importante se reduz a nada. Aqui é onde entra a filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos focar nossa energia no que podemos controlar e deixar de lado o que está fora do nosso alcance. Aplicando isso à sua rotina, significa que você deve se concentrar nas tarefas que realmente têm um impacto significativo na sua vida ou trabalho, em vez de perder tempo com detalhes menores. Faça uma lista de suas prioridades e enfrente primeiro o que é mais importante. Pense na sua lista de tarefas como um cardápio de restaurante. Se você decidir comer a sobremesa primeiro, estará se privando dos pratos principais, que são os que realmente satisfazem e nutrem. Em vez de se sentir saciado depois da sobremesa, você se encontrará insatisfeito e com fome. Certifique-se de completar o essencial antes de se distrair com os pequenos prazeres, que no fundo não são mais do que meras distrações. Para implementar essa estratégia, comece planejando seu dia na noite anterior. Dedique alguns minutos para identificar as três tarefas mais importantes que precisa completar no dia seguinte e, então, aborde-as sem desculpas. Só depois de ter terminado o essencial, dedique tempo às tarefas secundárias. Você não só estará mais focado, como também se sentirá mais realizado ao final do dia. Deixar o importante para depois é uma maneira certa de desperdiçar tempo e energia. Seguindo uma estrutura baseada em prioridades e aplicando princípios da filosofia estoica, você poderá gerenciar seu tempo de maneira mais eficaz e desfrutar de uma sensação genuína de realização. Portanto, da próxima vez que sentir a tentação de adiar o crucial pelo trivial, lembre-se, o copo não se encherá só com areia. Como dizia Carl Jung, a verdadeira sabedoria está em fazer primeiro o que realmente importa, deixando-o trivial para depois. 3. Seu tempo de lazer ocupa a maior parte do seu tempo? Alguma vez você olhou para o relógio enquanto mergulhava na maratona da última série da moda e se perguntou se o tempo se tornou uma piada cruel? É curioso como o nosso tempo de entretenimento, que teoricamente deveria ser um espaço para relaxar, acaba ocupando a maior parte do dia. É como se sua vida tivesse decidido se transformar em uma série da Netflix e você fosse o protagonista que nunca se questiona se a trama realmente vale a pena. Vamos ser claros, todos precisamos de uma dose de distração para desconectar das responsabilidades diárias. Afinal, ninguém quer ser um robô que se levanta, trabalha e vai dormir sem um pouco de diversão. Mas há um pequeno detalhe. Esse entretenimento pode se tornar uma armadilha sutil que rouba seu tempo sem que você perceba. É como aquele amigo que sempre aparece nas suas festas sem ser convidado, mas que nunca vai embora quando já é hora de ir. Imagine que seu dia é como um jardim. E cada atividade que você escolhe é uma planta que decide semear. Se você passa a maior parte do dia plantando ervas daninhas, como redes sociais e séries intermináveis, o que acaba colhendo é um jardim descuidado e cheio de plantas que não trazem nada de positivo. Em vez de um jardim florescente de realizações e crescimento pessoal, você acaba com um terreno baldio de arrependimento. Então, como evitar que seu tempo se dissipe no nada? A resposta está em uma organização eficiente e em um enfoque mais consciente. Você pode começar planejando seu dia com intenção, estabelecendo blocos de tempo para suas atividades de entretenimento, mas garantindo que elas não dominem toda a sua jornada. Considere o entretenimento como um aperitivo e não como o prato principal da sua vida. Para alcançar isso, você pode empregar técnicas como o método Pomodoro, que ajuda a dividir o tempo em intervalos de trabalho e descanso. Dedique, por exemplo, 25 minutos a uma tarefa produtiva e, em seguida, tire 5 minutos para um descanso revigorante, durante o qual você pode aproveitar sua série favorita sem culpa. Também é útil estabelecer limites claros para suas redes sociais, como usar aplicativos que bloqueiam o acesso a certas páginas após um tempo determinado. A filosofia estoica, em sua essência, nos lembra da importância de controlar nossas ações e decisões. Se você se deixa levar pelo entretenimento sem limites, está entregando o controle do seu tempo a algo que não deveria ser tão determinante em sua vida. Os estoicos ensinam que o verdadeiro valor reside na autodisciplina e enfocar nossa energia no que realmente importa. A vida não é uma série que pode ser pausada ou reiniciada. Cada minuto conta e, uma vez que passa, não volta mais. Então, em vez de se lamentar pelo que poderia ter feito, comece a plantar sementes em seu jardim que realmente valham a pena. Seu eu futuro lhe agradecerá. Grave isso. O tempo é o único recurso que você nunca pode recuperar. Portanto, use-o sabiamente ou acabará vendo-o desaparecer enquanto olha para a tela. 4. Você se lamenta pelo que passou? Com certeza, em alguma ocasião, você já se encontrou naquela espiral interminável de lamentos e... E se... Às vezes parece que gostamos de perder tempo relembrando o passado, como se isso pudesse mudar algo. É curioso como nos agarramos a esses momentos, como se cada vez que voltamos a eles, tivéssemos a possibilidade de consertar tudo, apenas repassando-os mais uma vez na cabeça. Mas a verdade é que não há nada como uma boa dose de filosofia estoica para nos fazer perceber o que realmente estamos fazendo. Nada. Vamos fazer uma pequena viagem pela arte de não perder tempo se lamentando. Imagine que você está em uma maratona e, em vez de correr em direção à linha de chegada, decide parar a cada poucos metros para verificar como colocou os sapatos. Cada minuto que você passa verificando os cadarços te afasta um pouco mais da linha de chegada. Isso é exatamente o que você faz quando se lamenta pelo passado. Você não está avançando, apenas se detendo para contemplar o calçado que já não pode mudar. Lamentar algo que já aconteceu é como tentar voltar no tempo com um controle remoto quebrado. Não existe botão de desfazer na vida real. Pensar nos erros que cometeu ou nas oportunidades perdidas não fará o passado voltar nem solucionará nada. É como colocar asas em uma pedra e esperar que ela voe. Então, o que você pode fazer em vez de se afundar na autocomiseração? Primeiro, aceite que o passado é como um rio que já passou, não importa o quanto você tente nadar contra a corrente. Reconheça o que aconteceu, aprenda a lição e, acima de tudo, siga em frente. A filosofia estoica nos ensina que a única forma de lidar com o passado é não permitindo que ele te impeça de avançar no presente. Se você se preocupa apenas com o que pode controlar, será muito mais fácil seguir em frente. Aqui vai uma dica simples. Estabeleça um tempo específico para refletir sobre o passado. Sim, você leu certo. Um tempo. Você deve passar a semana toda se lamentando? Não. Defina um período de tempo limitado, por exemplo. 10 minutos no final do dia. Nesse período, analise o que quiser sobre o passado, mas depois, solte. Dedique o restante do dia ao que está por vir. Dessa maneira, você não só limita o impacto do passado no seu presente, mas também se dá a oportunidade de focar no que realmente importa. Outra técnica útil é a visualização do futuro. Em vez de ficar preso revendo o que deu errado, imagine como você quer que sua vida se desenvolva. Visualize o sucesso. Visualize o sucesso, os passos necessários para chegar lá. E o mais importante, haja em conformidade. Não é mágica. É simplesmente a maneira como você redireciona a sua energia para algo produtivo. Lamentar o passado é uma maneira certa de perder tempo. Embora seja natural refletir sobre o que deu errado, você não deve permitir que essa reflexão te paralise. Aprenda, aceite e haja. Com a sabedoria estoica no seu arsenal, você pode soltar o passado e se concentrar no que realmente importa. O presente e o futuro que você pode construir. A vida não é um ciclo interminável de erros e arrependimentos. É uma série de oportunidades para melhorar e crescer. Portanto, da próxima vez que se encontrar se lamentando, lembre-se de que o tempo não volta e que seu melhor investimento é no aqui e agora. Como dizia Oscar Wilde, o passado é um fantasma que persegue o presente, mas só se você permitir. Então corra. 5. Você não impõe limites às pessoas que te rodeiam? Alguma vez se sentiu preso em uma espécie de labirinto social, onde cada esquina parece uma nova armadilha para uma reunião sem sentido ou uma ligação sem propósito? Bem, se você está lendo isso, é muito provável que esteja falando com você. A vida social é como uma grande festa onde todos querem ser o centro das atenções. Mas curiosamente, poucos parecem ter uma ideia clara de quando é a hora de ir para casa. Então por que você continua ficando quando na verdade só deseja uma boa noite de sono? Vamos ser claros. Não estou sugerindo que você se torne um eremita que rejeita as pessoas como se fossem um exército invasor. Não se trata de fechar a porta para as interações sociais, mas sim de estabelecer alguns limites que permitam preservar sua sanidade e seu tempo. Imagine seu tempo como um recurso precioso, quase como se fosse o último pacote das suas bolachas favoritas em uma loja. Você deixaria que qualquer um as devorasse sem o seu consentimento? Claro que não. Então por que permite que seu tempo se esvai a sem controle? O primeiro passo é reconhecer que cada interação social tem um custo. Não me entenda mal, não estou dizendo que as relações sejam uma espécie de transação econômica, mas é verdade que cada minuto gasto em uma conversa trivial ou em uma reunião desnecessária é um minuto que poderia ter sido investido em algo que realmente te beneficia ou inspira. Pense nas reuniões intermináveis como um buffet de comida rápida. Elas enchem seu estômago, mas não trazem muito valor à sua vida. Então, como você pode estabelecer limites sem parecer rude? Aqui vai uma estratégia que pode funcionar. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. Em vez de dizer sim a tudo só por cortesia, aprenda a avaliar o verdadeiro valor de cada interação. Pergunte-se se aquela ligação ou reunião realmente contribui para o seu bem-estar ou se é apenas uma distração bem-intencionada. Um exemplo prático. Se alguém te convida para uma reunião que você sabe que será apenas fofoca ou conversas triviais, pense no que poderia fazer nesse tempo. Poderia usá-lo para trabalhar em um projeto pessoal, passar tempo com entes queridos ou simplesmente relaxar. Se a resposta for sim, não tenha medo de dizer não. O não não é uma palavra suja. É uma ferramenta para preservar seu tempo e sua paz mental. Impor limites nas interações sociais não é uma questão de egoísmo, mas de ser consciente de como você gerencia seu tempo e energia. Você não precisa estar disponível para todos e para tudo. E isso está perfeitamente bem. No final do dia, seu bem-estar deve ser sua prioridade para que você possa, de fato, inspirar e ajudar os outros de uma maneira mais genuína. Como disse Brian Tracy, a sabedoria está em saber quando dizer não para abrir espaço para o que realmente importa. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse arteestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. 6. Você coloca soluções temporárias? Quando enfrentamos um problema, muitas vezes somos tentados a usar uma solução rápida e temporária, como colocar um curativo em uma ferida que na verdade precisa de pontos. Claro, é mais fácil dizer vou resolver isso depois e seguir com a vida. Mas acontece que esse depois muitas vezes nunca chega e o problema não só permanece, mas cresce, como um balão que se infla a cada minuto que passa. Imagine que sua vida é um jardim. Você decide ignorar aquela pequena erva daninha que aparece em um canto pensando que não é grande coisa, mas de repente percebe que a erva daninha se transformou em uma planta invasiva que está sufocando suas flores. Soa familiar? Isso é exatamente o que acontece quando optamos por soluções temporárias. Procrastinação é o nome elegante dessa técnica de colocar um remendo em vez de resolver o problema pela raiz. A vida em sua infinita sabedoria não faz concessões com nossa procrastinação. Na verdade, parece até gostar de nos mostrar o quão ridícula é nossa estratégia, à medida que os problemas se tornam mais complexos e difíceis de manejar. Pense naqueles momentos em que você adiou uma tarefa importante. Apenas para se deparar com uma montanha de trabalho acumulado que poderia ter sido facilmente gerenciado se você tivesse agido a tempo. O tempo é um recurso caprichoso. Parece que escorregamos por ele sem perceber quanto já perdemos. E não, não é magia. É apenas o preço de não enfrentar os problemas no momento certo. Como evitar cair na armadilha das soluções temporárias? Primeiro, trata-se de ser honesto consigo mesmo. Se algo precisa de atenção, dê a prioridade que merece, em vez de remendar o problema com uma solução rápida. Por que não abordá-lo de uma maneira mais duradoura? Isso não significa que você deva fazer tudo perfeito de imediato, mas implica que você deve dedicar o tempo necessário para resolvê-lo adequadamente. A filosofia estoica nos ensina que enfrentar a adversidade com determinação e clareza é a chave para uma vida mais equilibrada e com menos conflitos adiados. Também é útil estabelecer um plano claro e prático para seus problemas. Não se trata de realizar um grande esforço de uma só vez, mas de dar passos consistentes e bem pensados em direção a uma solução real. A famosa frase um problema bem formulado é um problema meio resolvido se aplica aqui. Se você se depara com uma ofensa de alguém, por exemplo, não a ignore. Aborde a situação de maneira madura e direta. Se você deixar as coisas para amanhã, o problema só vai crescer e se tornar mais complicado, como uma bola de neve que se transforma em avalanche. Em suma, o tempo não é um recurso que se pode recuperar facilmente. Então, da próxima vez que você se deparar com um problema, lembre-se de que uma solução temporária é apenas uma maneira elegante de ignorar a realidade. Enfrentar seus problemas de maneira oportuna e eficaz não só é mais saudável, mas também permite que você viva com menos estresse e mais paz mental. Portanto, em vez de cobrir seus problemas com um curativo e esperar que eles magicamente desapareçam, trate de abordá-los com o mesmo foco que você daria a um desafio importante. A solução duradoura sempre será mais satisfatória do que o remendo momentâneo. Grave isso. Se você optar por remendos em vez de soluções, estará apenas adiando o caos. 7. Você não se concentra no que deve? Já percebeu quanto tempo escapa pelos seus dedos enquanto tenta fazer de tudo um pouco, mas acaba não fazendo nada realmente bem? Se sua resposta é um tímido sim, bem-vindo ao clube dos que se distraem com a facilidade de uma criança em uma loja de doces. Mas não se preocupe, vamos descobrir por que você perde tempo sem perceber e, mais importante, como pode parar de fazer isso. Primeiro, vamos nos situar. Imagine que você está no meio de uma corrida de revezamento. O corredor que carrega o bastão deve se concentrar em passá-lo para o próximo, sem tropeçar, sem perder o ritmo e, sobretudo, sem se distrair com a torcida nas arquibancadas. Mas você, na sua própria corrida diária, costuma fazer exatamente o contrário. tropeça, olha para o público e se pergunta se aquele hambúrguer que te tentou ontem ainda está disponível. A conclusão? Você está correndo, mas não está avançando. Então, o que está te mantendo preso? O primeiro inimigo a vencer é a multitarefa, essa ilusão moderna vendida como a solução para a produtividade. Claro, fazer muitas coisas ao mesmo tempo parece ser a última moda, mas, na verdade, é mais como tentar tocar piano enquanto anda de bicicleta. Talvez você consiga fazer as duas coisas, mas provavelmente não fará nenhuma delas muito bem. A filosofia estoica nos ensina que, para alcançar nossas metas, devemos nos concentrar no que está em nossas mãos e fazê-lo com dedicação. Isso se traduz em priorizar e fazer uma coisa bem antes de passar para a próxima. Agora, vamos falar sobre as distrações. Ah, as gloriosas distrações. São como aqueles pequenos biscoitos que te oferecem enquanto espera na sala de espera. te entretêm por um momento, mas não te satisfazem. Cada notificação no seu celular, cada aba aberta no navegador, cada fofoca no escritório são como pequenas doses de veneno que diluem sua capacidade de concentração. Se você realmente quer fazer algo bem, precisa eliminar essas distrações. Aqui entra a técnica das três tarefas. Ela consiste em identificar três tarefas prioritárias para o dia e se dedicar a elas com toda a sua energia e atenção. Se você tem clareza sobre o que é mais importante, pode enfrentar cada tarefa uma de cada vez, evitando a tentação de pular de uma para a outra. É como ter um mapa no meio da selva. Se você sabe para onde vai, é menos provável que se perca no caminho. Para implementar essa técnica, no começo do dia, escreva suas três principais tarefas. Depois, dedique um bloco de tempo para cada uma trabalhando sem interrupções até completá-la. Você pode usar uma ferramenta simples como um cronômetro para se manter no caminho certo e evitar distrações. É como se cada tarefa fosse uma etapa de uma corrida. Concentre-se em cruzar a linha de chegada antes de passar para a próxima. O tempo é um recurso que, ao contrário do dinheiro, não pode ser recuperado uma vez que se foi. Se continuar se dispersando e caindo na armadilha da multitarefa e das distrações, estará desperdiçando seu tempo em troca de nada. Em vez disso, concentre-se em uma coisa de cada vez e faça bem feito. Aprenda com os estoicos que nos ensinam que a verdadeira sabedoria está no controle de nossas ações e pensamentos. Lembre-se, não é que você não tenha tempo, é que não está usando o tempo que tem da maneira mais eficaz. Deixe de ser o rei da distração e se torne o mestre da concentração. Como diz um sábio provérbio estoico, o tempo se gasta em distrações, mas se investe na concentração. Oito, você tem uma desorganização constante? Se alguma vez se encontrou em meio a uma pilha de papéis, procurando desesperadamente por aquele documento vital que deve estar em algum lugar, bem-vindo ao clube. A desorganização é esse monstro que rouba seu tempo sem que você perceba, escondido sob a aparência de uma vida ocupada. É como estar em um labirinto sem mapa, com uma ampulheta avançando rapidamente. A desorganização não é apenas um pequeno problema que pode ser resolvido num piscar de olhos. Não. Isso é como um incêndio em uma floresta seca. Se espalha, consome tudo ao seu redor e antes que perceba, você está preso em um turbilhão de caos. Você tem dificuldade em encontrar aqueles documentos importantes, aqueles materiais que deveriam estar à mão e, o pior de tudo, acaba perdendo tempo valioso. É um pouco como tentar encontrar uma agulha no palheiro enquanto o palheiro está em chamas. Imagine por um momento que você está em uma busca épica, precisa daquele relatório crucial que deixou em algum lugar e embarca em uma odisseia para encontrá-lo. O que deveria ser uma busca rápida se transforma em uma expedição interminável porque seus papéis estão em qualquer lugar, menos onde deveriam estar. A desorganização é um inimigo que faz você sentir que o tempo não só se esvai, mas desaparece em um buraco negro. Então, como lutar contra esse vilão? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. Organização. Não, não estou sugerindo que você se torne um monge budista que medita em um mosteiro impecavelmente organizado, mas sim que comece a tomar pequenas medidas para transformar seu caos em ordem. Primeiro, dê um lar para cada coisa. cada documento, cada material deve ter seu próprio lugar. É como dar um nome às suas coisas. Se você sabe onde elas moram, será mais fácil encontrá-las. Você pode usar pastas, caixas ou qualquer sistema que funcione para você. Isso não significa que seu escritório precise parecer um showroom da IKEA, mas que você só precisa de um sistema que te ajude a encontrar o que busca sem precisar fazer uma escavação arqueológica. Em segundo lugar, dedique tempo à organização. Não espere que o caos se torne um monstro descontrolado para começar a se organizar. Dedique alguns minutos todos os dias para colocar as coisas em ordem. Pense nisso como alimentar um animal de estimação. Se você fizer isso regularmente, ele não ficará maluco nem te causará problemas. Por fim, reflita sobre a filosofia estoica, a ideia de que não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar como reagimos a isso. A desorganização é um exemplo perfeito de como nossa reação pode determinar o impacto. Em vez de se frustrar com a falta de ordem, use o tempo perdido para criar um sistema que funcione a longo prazo. A desorganização não é apenas um inconveniente menor. É uma forma sutil de desperdiçar seu tempo. Mas não se preocupe. Você pode combater esse inimigo com medidas simples e eficazes. Dê um lar a cada coisa. Dedique tempo para manter a ordem e aplique a filosofia estoica para manter a calma enquanto faz isso. Assim, o caos se transformará em ordem e seu tempo será seu aliado em vez de seu inimigo. Lembre-se, meu amigo, organizar seu ambiente é o primeiro passo para organizar sua mente. 9. Você tem um sentimento de frustração? Alguma vez se pegou no meio de uma conversa consigo mesmo a ponto de gritar já tentei de tudo? Se sim, você está em boa companhia. todos nós já passamos por essa sensação avassaladora de que por mais que nos esforcemos, não estamos alcançando nada. É possível que toda essa frustração que você sente seja um sinal de que simplesmente você está perdendo tempo. Vamos explorar essa possibilidade inquietante com um toque de sarcasmo para manter as coisas interessantes. Primeiro, vamos falar sobre a frustração em si. É como um alarme que não para de tocar, mas que em vez de estar na cozinha está na sua cabeça. Você se sente preso em uma roda de hamster que gira sem parar, fazendo um esforço constante, mas avançando muito pouco. Aqui entra a filosofia estoica. Esses antigos sábios nos ensinam que nem tudo o que acontece está sob nosso controle, mas nossa resposta a isso sim. Ou seja, a frustração pode ser um sinal de que você está colocando sua energia em coisas que, honestamente, não valem a pena. Pense na frustração como o índice de um livro que, em vez de facilitar a busca, te leva a uma sessão interminável de capítulos inúteis. Se você está constantemente procurando a resposta nos lugares errados, como espera encontrar o que precisa? Talvez você esteja trabalhando em um projeto que não te apaixona ou investindo tempo em relacionamentos que drenam sua energia. Em vez de resolver problemas, você simplesmente acumula mais deles. E agora? O que você pode fazer a respeito? Primeiro, faça uma pausa e faça um inventário do seu tempo. Você está dedicando horas a atividades que realmente te aproximam dos seus objetivos? Ou está preso em tarefas que só consomem sua energia sem oferecer nenhum retorno? É como tentar encher um balde cheio de furos. A filosofia estoica sugere que você foque seus esforços no que pode controlar. E, de alguma forma, aceite o que não pode mudar. Aqui vai um truque simples para reorganizar sua vida. A técnica do princípio de Pareto ou a regra do 80-20. Identifique os 20% das suas atividades que proporcionam 80% dos seus resultados. Pergunte-se, que ações ou decisões estão realmente impulsionando o seu sucesso? Talvez você perceba que passa mais tempo em tarefas que não trazem nada de significativo. Ao se concentrar nas atividades mais impactantes, você pode reduzir a sensação de frustração e começar a ver resultados mais tangíveis. Mas, é claro, o verdadeiro mudança exige ação e uma dose saudável de honestidade. Não existe uma solução mágica que faça a frustração desaparecer de um dia para o outro. No entanto, ser consciente de como e onde você está investindo seu tempo é um grande primeiro passo. Reconhecer que talvez tenha desperdiçado tempo em atividades pouco produtivas permitirá que você direcione sua energia para o que realmente importa. A frustração pode ser uma mensagem disfarçada de desespero. Em vez de se deixar levar pelo ciclo de autocrítica, use esse sinal para reavaliar seu enfoque. A vida não é uma corrida de obstáculos sem fim. É mais como um caminho no qual você pode escolher as rotas mais eficientes para alcançar suas metas. Então, da próxima vez que se sentir frustrado, lembre-se de que a solução pode ser tão simples quanto mudar sua direção, não seu destino. Como bem disse Mário Alonso Puig, a frustração é o sinal de que você está perdendo tempo em um caminho errado, não a confirmação de que você não tem talento. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui dois vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto